Fala rapaziada, Geração Gamer de volta a mais um vídeo da nossa série rumo a Copa do Mundo 2026 Esse modo exclusivo do Bombapete que hoje nos traz a final mano, a reta final dos últimos jogos das eliminatórias para a Copa E olha só, temos a Bolívia agora na 15ª rodada e vamos para a 16ª encarar a seleção uruguaia Aí pode valer até a liderança, já que eles estão empatados com o Paraguai E teremos ainda Colômbia na 17ª jogo fora de casa E manos, para fechar a gente vai encarar o Chile e é no Maracanã Para atualizar todo mundo, estamos na 3ª posição por enquanto garantindo a vaga para a Copa Mas ainda estamos ameaçados inclusive de nem ir para a Copa Vamos ter que mexer aí no time titular caras, porque o Hendrik se lesionou de novo no último episódio E a gente vai com o Pombo, em breve a gente vai ter que convocar mais atacantes né O time está muito sem, está com muito meio campistas, 2 zagueiros, 1 goleiro E não sei o motivo, mas tem apenas 7 jogadores no banco né Acredito que na Copa vai dar para convocar mais gente Só bora então para o nosso esquema, olha só a torcida brasileira aí Olha a distância, são 25 pontos e eles têm menos 41 de saldo Meu Deus do céu, é um time que é goleado a todo jogo Lembrando que esse Bombapete eu já fiz um vídeo mostrando ele Ele é totalmente de graça, dá uma conferida aí nos primeiros episódios dessa série Você vai ver o link no comentário fixado Bola rolando e só bora mano, vamos encarar os bolivianos Desce o pau no like aí, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram, bola tocada para o Ney e deu ruim E confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile Boa time, acompanha a jogada, o Ney está tranquilo Puxou ela, tem 8 gols aí nas eliminatórias Está brigando pela artilharia, olha o Pombo A fase do Pombo, eu estou achando que ele não vai para a Copa O Richardson não faz um gol há trocentos anos aqui E mano, isso aí não dá né, um centroavante ficar sem fazer gol fica difícil E ele quer fazer, tocou, nossa, jogadaça mano O Pombo está na seca, mas deu uma assistência e tanto para o gol do Anthony Balança a rede moleque, vamos para cima a seleção brasileira Jogadaça toda do Richardson né, limpamos dois zagueiros bolivianos Carregamos ali com o drible da vaca e o tapa ali fácil para o Anthony Olha só o drible da vaca, puxou, passou, oi Já era a Playboy, veio mais um, toma O Richardson está com ela, tem o Vini Brasil doidinho para golear a seleção boliviana Literalmente a pior de todas nessas eliminatórias Olha o Pombo, olha o Pombo Está voando, está voando nesse jogo 2x0 rapaziada E ele vai, ele vai para a galera Ele sabe que a convocação para a Copa vai depender desses últimos jogos Baquetá, bola é para o Vini Ele quase não pega, mas o que vale é que está no pé dele E daí tem Chumbo Grosso, olha a pancada Isto faz redes malvadeza Seleção Brasileira vai lutar até a última rodada pelo título Pode anotar mano, Vini, vai lá Vini Aí tem o Neymar, já tem jogada Ui, deixou no chão na saudade o Vini Jogadaça do Malvadeza vai pintar mais um golaço Aço, aço Vini Malvadeza 4x0 fora o baile E ele está fazendo o que? Está bailando mano Vini Malvadeza, ele gosta de uma dancinha Eu não sei vocês, mas o Neymar nessa Copa vai ser uma arma No entanto, nessa cobrança de falta Taca ali, bola na rede Neymar Já perdi a conta de quantos gols a gente fez com ele de falta Fora as duas bolas, um travessão com um gol olímpico Bola para o meio campo Fim de papo 5-1 Como diz o Jorge Jesus 5x0 para o Braza O Hendrik volta, dá lesão finalmente E vamos começar a convocar outras pessoas Principalmente ali para o ataque Eu vou tirar o Nathan Silva E vamos botar um atacante Vou convocar, vou dar uma chance para o Yuri Alberto Pelo menos para ele jogar uma vez com a seleção brasileira Indo para a penúltima rodada A gente está a um ponto do Uruguai E é o adversário de agora Ou seja, se a gente vencer A gente garante no mínimo a segunda posição E vamos para a última rodada Secando a seleção paraguaia Com o gol do Neymar Ele sobe para quinto na artilharia E está a dois do Ferreira e do Dybala Partida duríssima Fora de casa Vamos para cima no estádio Centenário Encarar a seleção uruguaia Já vamos de tabela aí Malvadeza Ui, puxou bonito Limpou Vem mais um Ah, mano Sobra Ainda com a gente, cara Quem aparece é o Hendrik Deu ruim, deu falta para o Braza Só um detalhe, rapaziada Que eu viajei, né Na verdade, esse aqui é o antepenúltimo jogo Ainda tem mais dois depois dele E vem o Neymar Dessa vez eu não botei muita curva Lucas Paquetá Bota ali na frente Casemiro Aí o Ney Bora, Ney Bora, Ney Limpa, Ney Capricha agora na paulada Para fora Aí tem o Uruguai chegando, hein Vamos fechando Não dá espaço Conseguiu limpar A jogada Testada Bate no Arana E a gente parte para o contra-ataque Com o Neymar Ah, adiantei demais Vem, tem cor Ficou sozinho Vai dar o pênalti Ele vai marcar pênalti, velho Penalidade máxima para a seleção uruguaia Olha o toque em cima da linha, né, mano Em cima é pênalti E aí, Darwin Nunes e Alisson Caramba, velho Gol do Uruguai 1x0 Agora sim, Yuri Alberto em campo, mano Olha aí ele Será que vai jogar? Será que deslumbra aí? Mete o gol do empate Bola na área Arana não tira Passa por ele e o Marquinhos corta Agora Contra-ataque o Kazé já bota no chão Chamou ali para o fight, Antony Dele para o Malvadeza O Yuri está à frente Passe não chega Agora chega Agora chega Yuri botou na frente Capricha No travessão Que ficou na linha Antony Milagre Milagreiro Esse goleiro uruguaio Olha só o lance, cara Primeira finalização do Yuri no travessão E o Antony teve a chance do empate Vamos de novo que a gente está na frente Na frente aqui que eu digo é no ataque Vai, vai, Ney Ah, cara De repente ele poderia ter dado esse pênalti Mas a gente perde, hein, cara Perdemos a invencibilidade depois de uma chuva de jogos O Yuri fez sua participação A gente convocou um cara diferente Mas, véi, tem outros caras à frente dele atualmente que merecem ser convocados Um deles é o Gabigol Vamos dar essa chance para o cara Já que o goleiro não se lesiona Vamos tirar o Ederson e convocar mais um Que vai ser o Rodrigo, mano Apesar da derrota Ficou, de certa forma, ainda confortável Não, não ficou confortável A Colômbia encostou, hein Então com 28 pontos a gente tem 31 A Argentina nos passou E o título já era, né Faltam 6 em disputa Aí a gente está 6 do Paraguai E o Emerson Royal também A gente vai tirar por questão física Vamos colocar o Renan Lloyd Olha como o mundo da bola é, moleque Dá chance real de título aí Ficar em primeiro lugar nas eliminatórias Agora a gente está ameaçado de cair para a repescagem da Copa Caso a gente tropece aí contra a Colômbia O clima vai ficar tenso, mano É jogo direto, diretaço Se a Colômbia vencer A gente cai para quinto E eles assumem a quarta posição Gabigol Puxa o contra-ataque Vem o Brasil Olha o Gabi, olha o Gabi Chegando o goleiro Limpando o goleiro Gol aberto Gabigol para... Bora Ele fez tudo certo, mano Limpamos o goleiro E o chute que não deu bom Gabigol Tem bola aí o Brasil Vamos, Gabi Capricha, moleque Opção É o Coutinho Bola no menino Couto Caprichou Rolou de novo Tentava o Rodrigo Não conseguiu girar, né Renan Lloyd bota ali O tapa no Coutinho Chute perigoso O Ribe nela Tocou para o quadrado Posição legal Chute de novo Uma, duas vezes E o Alisson Tira do Duran Vai terminar, véi Fim do primeiro tempo Jogo dificílimo Contra a Colômbia Caiu o Gabigol Melhor do time Apesar do gol perdido Felipe Coutinho Com o Gabigol Já finta um Finta dois Faz a jogada Para o Rodrigo O raio dispara Vai para a linha de fundo Vamos, Rodrigo Rolou Nossa, mano Não acredito Bola ainda Atacou o Antony No Coutinho Capricha Coutinho Tem bola na rede Tem gol Da seleção brasileira Felipe Coutinho Camisa 12 Aí o quadrado Tocou Caraca, mano O golaço Ninguém Ninguém Marcou o Duran Ele mete um golaço De letra A Colômbia Empata No finalzinho Tem mais Colômbia O Brasil se atirou Para o ataque Esqueceu de voltar Nossa, mano do céu Mano do céu Gol da Colômbia Rapaziada A Colômbia Vira o jogo Bola veio ali No susto Eu nem vi Que estava com a gente Para mim o Alisson Tinha pegado essa Ele não pegou Cara, que bobeira Que eu dei, velho Na boa Coutinho Bate rápido No Antony Vamos Brasil Tenta Antony E bateu Espalma O goleiro colombiano E acaba o jogo A gente perde Para a Colômbia E se complica Na Copa do Mundo A vaga para a Copa Agora está mais Do que ameaçada Saca só, cara A Colômbia nos passou No critério De gols marcados Apesar do saldo Está 11x11 O Equador Não nos passa mais A gente está em quinto Então temos que vencer E secar os colombianos Para a gente garantir a vaga Vamos encarar a seleção do Chile Que é a sétima colocada E não sai mais dali E olha só como está o Antony, mano Além de estar seta para baixo Carinha triste Ele está muito cansado Vamos colocar novamente o Raio Rodrigo vai para a parada E o Militão, mano Ali na lateral Na defesa, aliás Não está bem também Vamos colocar o Ibanhes Aí já vem o Neymar Ligando o contra-ataque Fez uma falta danada Na última partida Bola está no Hendrick Já girou Já olhou Mandou Espalmou O goleiro chileno Brasil começa nervoso O time sabe Da importância da vitória Já vem o Hendrick Rabisca para lá Rabisca para cá Puxa para o meio Carrega essa Hendrick Milagre Milagre do goleiro chileno É só falar que o Hendrick Resolve a jogar Mas a bola não entra, mano Está uma Urucubaca para a gente Mais uma com o Hendrick Mais uma defendida Aí o Chile acha espaço Segunda etapa rolando E Banhas Carrinho na bola Na sobra O Vidal ficou reclamando de pênalti Vamos ver aí O Vax checando o lance Cara, para mim era pênalti Mas o VAR não deu nada O VAR do Bombapete Mandou seguir o lance Sai com o Ney Vamos Ney Uh, falta Falta Vamos bater rápido Que está de longe Rodrigo já manda Nossa, mano Vamos em Banhas Passou batido Olha o Chile Olha o Chile Marquinhos Nossa Senhora Vamos acompanhar Marquinhos Vamos correr Marquinhos Chute cruzado Passa ventando o Alisson Porque está ganhando ali E rolando Para o Ney Do Ney para o Raio Bora Rodrigo Aí o Hendrick Finta o Hendrick Chega Bate forte Hendrick Ele volta A marcar com a camisa amarelinha É gol do Hendrick Pode ser um gol salvador Que vai nos levar Para a Copa do Mundo O drama Por enquanto A gente está Na quinta posição A vaga não está garantida A gente está indo Para a repescagem Mas aí o Chile vem Olha a jogada do Vidal Vamos fechando Não deixa cruzar Deu essa de graça O Raio dispara Vamos o Hendrick Ah Não deu Oh Voltou Que falha Bisonha grotesca Da seleção chilena O goleiro está fora ali Rodrigo bate Bateu fraquinho Mano E o cara Vem, vem, vem Chegando A seleção chilena Empata No último segundo Com o Assad Ele assou O nosso time Olha aí mano Que bizarrice O comando saiu Bugou ali O nosso zagueiro Vocês viram De olho no Ibanhas Ele do nada Foi marcar o Vidal Do lado do cara E abriu espaço O Brasil estava Numa retranca doida Agora a gente vai ter Que ir para o ataque Pode ter mais uma chance Batir rápido Fim de papo Cara Seleção brasileira E a chilena Lamentando Hahaha Véi sei não hein Pode ser uma notícia ruim Olha o Paquetá ali Cara parecida Com a do Rodrigo Né Nossa O Casemiro também Abaixado Tristão da vida Também está aí O Ibanhas O Rodrigo O Antony O Vini Malvadeza Ah Não é possível Cara Não acredito Mano Será que a gente Ficou de fora Da Copa do Mundo O Vini Se atira No campo Agora Ficamos realmente Na quinta posição Apesar Do nosso jogo Mesmo a gente Vencendo A Colômbia Teria mais saldo A gente ficaria Com 12 de saldo Eles ficariam Com 14 Golearam Cara E olha só Caramba A gente foi Para a repescagem Paraguai foi campeão Argentina Vice Uruguai Terceiro Colômbia em quarto E a gente na repescagem Equador Chile Peru Venezuela E a Lanterna Bolívia Não vão Para a Copa Agora olha o que tem Mano Playoffs Da Copa Do Mundo A repescagem A gente vai encarar A seleção Australiana E vamos ter que voltar A jogar aquele futebol Dos últimos vídeos E esquecer O que a gente fez Hoje né Que foi grotesco A gente estava jogando Mal para cacete Mano Eu não estava Concentrado E acabamos Levando a pior Por conta disso Para quem não está ligado São dois jogos Ida e volta E todos esses dois jogos Serão no próximo episódio As seleções que passaram Olha mais embaixo Já estão lá na Copa do Mundo Tem a primeira fase Segunda fase E por aí vai É a Copa né irmão Tamo junto sempre E até a próxima Com a repescagem Para a Copa de 2026 E eu prometo Que eu vou jogar sério